É react que você quer arroba, então toma, episódio 10 de The Handmaid's Tale, o que esperar dessa série essa semana? Gente, mas tá discursiva, pessoal. É drama, hein, é drama, hein, vou dar play. Fala, meu povo! Vocês pediram e cá estamos nós para reagir ao teaser do próximo episódio de The Handmaid's Tale, que estreia essa semana lá na Rulon nos Estados Unidos e nas internets nossas de cada dia. O teaser é gigante, né? Pois é, bora no play, porque eu tô ansiosa, vocês disseram que eu ia ficar nervosa. Olha! O que que tá acontecendo? Esse é o teaser bombástico? Você não acha que tem? Não acho não, gente. Teve coisa bombástica? Claro que teve, Gris. Por que que é bombástico? Vamos lá. Primeiro que ela pediu ajuda pro comandante. Sim. Ela vai pedir uma ajuda. Sim. E o comandante vai se voltar contra a Serena. Será? É. Então, quando a tia Lídia entra, eles começaram a cerimônia do nascimento. Aí a Serena tá deitada. Aí a tia Lídia vai lá e fala, Serena. Tipo, sai daí que você não tem mais direito. Lembra quando aquela esposa do comandante foi pra onde a... Pra colônia. Pra colônia? Você acha que é isso que vai acontecer? Eu acho que vão mandar a Serena pra lá. Mas e por quê? Lembra que existe uma teoria que ela pode ser a líder do Medei? Sim. E se isso for uma mentira implantada pro comandante voltar ao poder? Calma. Ela é uma pessoa que... Calma. É. Ela é uma pessoa que ajudou Gliad a tomar o poder. Sim. Só que nessa tomada, ela perdeu o poder. Sim. Tá a temporada toda batendo nessa tecla. Se o plano da June for fazer com que ela pareça ser uma traidora... Caraca, gente. E aí a June sobrevive. A June muito provavelmente se torna uma esposa. Aparece o comandante tirando a June de casa falando... Preparei uma surpresa pra você porque você merece. Dando um beijinho nela e ela fazendo aquele tipo... Não me encosta. Isso. E aí coloca ela no carro e ela vai sei lá pra onde. É. E eu acho que... Beleza, pode acontecer isso. Mas eu acho que é diferente. É alguma outra coisa, não? Ai, tô confusa. Mas se for isso é bombástico. É, se for isso é bombástico. A June se voltar contra a Serena... Que a gente tava achando que elas estavam querendo trabalhar juntas. Mas a June falou... Agora tanto faz. Agora caguei. Eu faço qualquer coisa agora. E não vou desistir. E tem também a parte do Nick com a Eden. A Eden falando... Ah, você não me encosta. Você não me quer. Você não me nada. É. E aí o Nick falando... Ai, você não sabe o que você tá falando. E ela fica tipo... É a Aya, né? Da onde? É. Da onde brotou? Porque, cara, o Nick e a June, eles são extremamente sutis, assim. Eles não são... Eles não dão na cara. Dão? Não. Ou é só porque eu sei? Porque pode ser, né? Então, existe uma imagem que brotou lá no clubinho The Handman's Tale. Sim. De uma pessoa com a roupa igual a do Nick. Sim. De uma menina igual com a roupa igual a da menina. Estão dizendo que é o Nick e a Eden. Enforcados. Exato. Será que é? Será que vai dar treta? Porque a Eden, no último episódio, deu um molinho pra aquele outro soldado lá. Que deu... Ah, toma aqui um moranguinho na boca. Nossa, pode ser o soldado e ela. Pode ser. Aí o Nick fica livre. Que aí o Nick é... É. Nossa, precisamos do Nick. Mas acho que eu não gosto muito do Nick, não. É. É, a gente tá meio contra o Nick. Mas... É, eu tô meio assim com o Nick. Eu acho que o próximo episódio vai ser muito legal. Inclusive, já fica a dica aqui pra vocês. Tem o aplicativo Futur, que a gente fica postando o que vai acontecer nas séries. E lá no aplicativo tem uma pergunta específica de The Handman's Tale, que é... A June vai dar a luz nessa temporada? Só queria jogar essa pergunta aí no seu colo. E de acordo com esse teaser, eu acho que dá pra você ganhar... Bons dinheiros com essa pergunta. Exatamente, que eu vou apostar tudo. Já joga aí no seu colo isso. Eu vou deixar o link do Futur aqui na descrição. E outra coisa, perguntaram quantos episódios vai ter nessa temporada. A primeira temporada de The Handman's Tale teve 10 episódios, mas a segunda vai ter 13 episódios. Exato. Então, essa semana não é o episódio final. Ainda temos aí mais 3 semanas depois de... Muita história para rolar. No vídeo do episódio 9, eu esqueci de comentar sobre os símbolos no papel da Serena de quando ela foi recebida lá no Canadá. Por isso que é bom fazer esse vídeo, viu? Eu venho aqui porque eu já não tô mais no calor do momento, já não tô mais com aquela emoção. A gente já pode desenvolver melhor. Então, os símbolos é porque ela não pode ter contato com palavras. Ela não pode ler. É. Faz parte da regra ela não ler. É. E aí? Ela não deu acesso à cultura nenhuma. Então, a agenda dela é toda com símbolos, desenhos, para ela não fazer nada. Aí você imagina, por uma PHD escritora que desenvolvia ideias... Ela ser tratada como uma semi-analfabeta, né? É, como uma pessoa que não tem o direito de ler. Mas aquela moça no final do episódio me representou. Total. A que falou... Você não tem vergonha não da posição que você ocupa? Caraca, cara. Se eu estivesse ali no caminho da Serena, eu perguntaria isso. Você não tem vergonha não de ser quem você é? Sou ridículo. Eu só acrescentaria essa parte. Ah, entendi. Sou obrigada a tratar com educação a posição que você ocupa. É, sou. Pior que é. Eu sou. Mas, cara, o episódio 9, eu acho que foi um episódio muito de preparação de terreno, né? A gente viu as coisas dando errado pela primeira vez para o comandante. E isso foi muito bom, né? Foi muito gratificante. Mas tu sabe que quando acontece isso, quer dizer que algo muito ruim vai acontecer do lado de cá. Eu tô esperando. Eu já tô esperando. Aconteceu na primeira temporada? Eu já tô esperando. Quando acontece alguma coisa legal em The Handmaid's Day, eu já fico assim, ó... Tá vindo. É a onda ruim vindo agora. Comenta aqui embaixo o que você achou desse décimo episódio. Podem comentar à vontade. Podem teorizar à vontade sobre o décimo episódio. Fica ligado aqui no canal, que até sexta-feira tem vídeo novo comentando episódio novo dessa semana. Beleza? Beleza. Ah, e o link do clubinho The Handmaid's Day também vai estar aqui na descrição. Que bom, né? Vocês fazerem parte. O que eu mais vejo aqui é a galera comentando, tipo, Ai, termina o episódio, eu não tenho com quem conversar. Agora tem. Vai pro clubinho, que agora tem muita gente. Tá bombando lá. Beijo. Tchau. 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri